Passando aqui para agradecer o Rodrigo, amanhã eu já começo o meu projeto na Cloud Humans. Como ele sempre fala, o esforço depende de nós mesmo. Isto é para motivar quem está começando. Não desista, que tudo é possível. Eu já falei dessa empresa há quase dois meses atrás e as pessoas que ficaram antenadas no meu compartilhamento de informação hoje já estão sendo alocadas dentro da sua casa. Ou seja, estão sendo contratadas efetivamente para trabalharem no conforto da sua casa. Infelizmente, poucas pessoas deram a devida atenção e perderam a oportunidade. Por outro lado, eu fico muito feliz porque essas pessoas que estavam em um deserto sem água eu cheguei até a me arrepiar quando eu me deparei com os comentários no vídeo que você já está vendo e no meu suporte gratuito no WhatsApp e no Telegram. Pessoas que estavam totalmente desesperançosas hoje já estão trabalhando dentro da sua casa por um simples compartilhamento de informação. Eu vou apresentar novamente mais um aplicativo que está tendo resultados incríveis. Você já deve estar visualizando resultados de pessoas que fazem parte do meu grupo VIP no Telegram. Um cara, ele até falou Rodrigo, está surgindo muitas missões. Eu vou fazer as missões de bicicleta. 380 reais. Você quer saber o que é o aplicativo Opinion? Fiquem até o final desse vídeo. Se você encontrar algum valor nesse vídeo ou se você já se interessou em ser contratado pela empresa Cloud Humans gente, se inscreve no canal. Mete o dedo no like. Compartilha. Avisa as pessoas que você conhece que estão desempregadas. Quando você se inscreve no meu canal o YouTube, ele vai pegar todo o seu histórico de pesquisa no Ganhar Dinheiro Online vai fazer uma junção para encontrar pessoas com as mesmas características que a sua. E possa ser que nessa lógica, nessa comparação de perfil o YouTube encontre pessoas que estão necessitando ganhar a casa dos centavos. Vamos às explicações. Primeiro detalhe que você deve se atentar. Todas as informações sobre a plataforma Opinion as principais características da empresa vai estar na descrição desse vídeo. O passo a passo está aqui. Acesse agora. É no primeiro comentário fixado. A única maneira de você visualizar este comentário fixado é se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho. Quando você clicar, você vai ser redirecionado para o meu blog e basta você vir aqui ó, onde está a seta vermelha clica no campo de busca e digite o assunto em questão que no caso seria aqui o app Pinion que vai ser uma das vertentes desse vídeo. Você vai clicar no OK e você vai vir aqui ó ganhar dinheiro respondendo pesquisas no celular. Vou mostrar agora os resultados do aplicativo Pinion. Dá uma olhada na destreza, na capacidade de trabalho. Tem pessoas que não gostam de trabalhar. Tem pessoas que não gostam de ser desafiadas. Mas olha isto. Isto merece um aplauso. Vou fazer todas as tarefas de bicicleta. Vou colocar aqui ó, olha a quantidade de projetos que este rapaz vai percorrer na cidade dele, na Bahia. E eu já vou te explicar como funciona o aplicativo Pinion antes de explicar para vocês sobre a plataforma Cloud Humans. Dá uma olhada. Neste total aqui ó, tem 380 reais. 380 reais de tarefas ao qual ele vai percorrer de bicicleta. É aquela coisa que eu falo. Primeiro passo, tudo começa pelo acreditar. Segundo, se autodesafie. Meus amigos, quando precisa, até o sapo pula. E tem tarefas aqui ó, de 15 reais para aumentar mais ainda os seus ganhos. Mas Rodrigo, o que é este aplicativo Pinion? Eu fiquei interessado. Calma, eu vou mostrar mais resultados para vocês. O Rodrigão aqui gosta de mostrar mais resultados. Este aqui foi um que ganhou 330 reais com a minha dica no ganhar no Insta. 330 reais. As outras plataformas mais que o Rodrigão apresenta. Bem, para você que não conhece o aplicativo Pinion, ele é um aplicativo aonde você vai executar tarefas para diversos tipos de empresa. Por exemplo, se você tiver o aplicativo Pinion instalado no seu celular, e quando você estiver passando perto de um mercado, ou perto de um cinema, ou perto de um shopping, e neste shopping, as lojas contidas ali dentro, tiver como parceiro a plataforma Pinion, o aplicativo vai oferecer um alerta de acordo com a localização do seu GPS, e quando você passar em frente da loja, vai apitar, opa, você precisa tirar duas fotos destes dois produtos. Você vai lá, conversa com o dono da loja, conversa com o gerente, ele já vai saber do que se trata, e você vai tirar ali duas fotos e vai ganhar esta quantidade de dinheiro. Cada tarefa, cada foto, cada local, cada ponto comercial, você vai ganhar esta quantidade de dinheiro. Então, você vai lá, entra no meu blog e consuma o máximo de informação. Agora fique com o vídeo sobre a Cloud Humans. Daqui pra frente, o interesse é mais seu do que meu. Eu vou apresentar as principais características para que você compreenda e faça o cadastro e seja contratado com sucesso. Não adianta eu apresentar somente o cadastro, principalmente para as pessoas ansiosas, ela já nasceu para o trabalho remoto. Na verdade, ela é uma startup. Pra você que não sabe o conceito de uma startup, não fica preocupado, eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo para que você compreenda aonde você vai trabalhar. Esta empresa, ela saiu nas principais revistas econômicas do Brasil, principalmente na Forbes. Exclusivo, startup brasileira, Cloud Humans, é selecionada para o investimento e aceleração de uma das maiores empresas investidoras de startup do mundo, o eCombinator. Dá uma olhada, ela injetou pela confiança da proposta desses dois desenvolvedores, 125 mil dólares. E esta empresa, o eCombinator, ela é uma aceleradora de empresa, ela pega empresas em início de formação, visualiza a proposta de trabalho da empresa, vai lá e injeta. E ela investiu na Airbnb, Dropbox, RIP e Tweet. O valor de mercado dessa empresa custa 300 bilhões de dólares. E ela saiu também na revista Exame. Eu acredito que você conheça, é uma revista brasileira. Ela recebeu investimento de 6.3 milhões de reais. Eu fiz aqui um pornograma do que você precisa entender. Gente, é muito importante. Principalmente você que está desempregado. Isto aqui é uma busca de vaga de emprego. O que eu vou ensinar vocês, o que precisa para trabalhar, qual é o tipo de trabalho que eu já estou fazendo e você vai poder fazer. No passo 1, eu vou explicar o processo. Passo 2, conhecendo você, aula inaugural, aula do projeto, memorando, iniciando o projeto. A proposta da Claude Eurmans é terceirizar os trabalhos e oferecer esta mão de obra do Rodrigo ou a sua ou do João ou da Maria para as empresas que oferecem uma demanda de trabalho variado. E de acordo com seu perfil, é muito importante o seu cadastro, eles vão fazer um juntado de informações e vão alocar você a uma demanda, a uma necessidade de trabalho para as empresas que contratam a Claude Eurmans para efetuar os seus trabalhos. Quais são os trabalhos dispostos dentro da Claude Eurmans? Eu peguei um trabalho de contato, eu me logo com meu usuário e senha e dentro do meu painel de controle, vai estar os contatos. Não fique preocupado, você não vai precisar vender absolutamente nada. E para que você inicie esse trabalho, você precisa de um computador e um telefone, só isso que você precisa, porém você não consegue acessar a aplicação e os módulos no seu celular. Você precisa de um computador, porque quando você faz um cadastro, você vai receber uma área logada, você vai receber um site exclusivamente seu com as suas demandas de trabalho. Por exemplo, eu Rodrigo, eu me loguei dentro do meu perfil, que é totalmente diferente do seu, porque talvez você se encaixe em outra demanda de trabalho. trabalho. Lá no meu perfil, no meu painel de controle, eu vou ter as informações das empresas ou dos pequenos negócios ao qual eu tenho que entrar em contato. O que você tem que fazer? Estou tirando por mim. Talvez você pegue o mesmo tipo de trabalho que eu. Eu vou lá, eu verifico a informação do cliente e faço uma simples ligação. Olha, está faltando o dado do seu telefone. Está faltando qual que é o endereço que você quer que nós despachamos a sua mercadoria. Porque aqui no sistema está errado. É só confirmação de cadastro. É muito simples para qualquer tipo de pessoa que tenha um computador. Outro detalhe. Você precisa de um fone normal que contenha essa entrada de áudio. Possa ser que você fale com os clientes pelo Skype. Você não vai se expor. Você não precisa participar de videochamada. É só para fins de contato. Eu estou usando muito isso via Skype. Possa ser que você se encaixe ou se enquadre em outra possibilidade. Aqui estão alguns dados importantes. Flexibilidade da escala. Você não precisa se preocupar em ficar das 8h às 5h ou das 7h às 6h. Quem vai fazer o horário é você mesmo. Você só precisa cumprir aquela escala do seu trabalho. Porém, quanto mais você desempenha, quanto mais você entrega o valor para a empresa, vai ser melhor para você. Existe um detalhe de participação de lucro ao qual eu vou falar no final deste vídeo. Eu espero que vocês extraiam o máximo de informação desta plataforma. Aqui está explicitamente explicando o que você precisa fazer para passar na fase 2, na fase 3, na fase 4, na fase 5, na fase 6. Você precisa entender que você está em busca de uma vaga de emprego. Você precisa entender que você não vai ser a única pessoa a tentar se encaixar em uma dessas vagas. Então, você precisa criar o seu diferencial. Qual seria esse diferencial, Rodrigão? Ser atento. Ter o pensamento fora da caixa. Depois que você leu toda essa estrutura de entender o processo, você vai passar para o processo número 2, que é a próxima etapa, conhecendo você. Aqui você vai falar exatamente sobre o seu nome completo, o seu telefone, o seu estado. Se você tem um link ID, se você não tem um link ID, corra, crie imediatamente. Se você não sabe o que é link ID, eu vou deixar aqui o link para que você entenda o que é o link ID. No terceiro passo é a aula inaugural. O que você vai ter nessa aula inaugural? Eles vão falar sobre a empresa através de um vídeo. Fique tranquilo que você não vai precisar participar de absolutamente nada até aqui. Então, você é obrigado a assistir essa aula inaugural. Aqui, no 4, parte do mesmo princípio. A empresa, ela oferece todas as ferramentas para você. Ou seja, ela quer que você conquiste uma vaga de emprego. No passo 5, depois que você passou por todo esse processo, vai chegar a hora de você assinar um termo de contrato e confiabilidade. É uma pré-contratação. Você precisa passar por essas 4 fases para passar para assinar o seu contrato de emprego. É muito simples de ser contratado pela Clã de Omas. O contrato vai lá, assina, imprime. Você vai lá, tira uma foto, transforma em PDF e envia para a empresa. Aqui no passo 6, é o mais importante. Quando você finalizar o passo 5, automaticamente eles irão enviar um e-mail. E neste e-mail vai estar presente um link. E este link vai te redirecionar para uma conferência. Esta conferência, a pessoa responsável pela sua contratação, ela vai fazer uma apresentação online com um grupo de pessoas. Você não precisa aparecer. Basta você ser participativo dentro do chat. Eu sei das informações porque eu já estou trabalhando dentro do projeto e eu já passei por todas essas fases. É muito tranquilo. Não se preocupem. Então, vocês precisam seguir todas as dicas à risca. O que você precisa? Você precisa ser um MEI. Você precisa ser um microempreendedor individual. Poxa, Rodrigo, eu não sou MEI. Eu sou pessoa física. Eu consigo trabalho? Não. Você não consegue trabalho. Por quê? Mediante a sua carga de horário, nesses 30 dias, você só vai poder receber o seu pagamento se você emitir uma nota de trabalho do valor que a empresa te repassou. É assegurando a empresa e assegurando você. Rodrigo, como que eu faço para criar o meu MEI? Vou deixar a informação no primeiro comentário fixado. Além das minhas informações, que são um pouco resumidas, a própria Cloud Humans oferece uma página onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Exatamente tudo o que você precisa saber, além das explicações do Rodrigão. Tudo. Exatamente tudo o que é preciso para trabalhar, em quanto tempo terem o retorno e assim por diante. Existe um conceito que eu achei muito interessante, além do pagamento hora fixa, que é aquela hora semanais. Dentro deste pool de ganhos de variáveis, quanto mais tempo você trabalhar, este bolo serve como um exemplo do faturamento ao qual a empresa oferece para os seus colaboradores. Pool de ganhos de variáveis é algo crescente. Por exemplo, você faz parte dessa fatia do bolo do lado esquerdo. Você não cumpre o seu horário em uma escala de início de 30 minutos ao dia e de acordo com o seu entendimento, com a sua experiência, você vai adquirindo novas habilidades e você vai querer trabalhar mais. Você vai querer entregar mais valor para a empresa. Consequentemente, os seus ganhos irão subindo. Do outro lado, existem outros colaboradores que se empenham, que trabalham numa mesma proporção do que você, aumentando a sua produtividade. A empresa vai juntar todo este trabalho, ela vai somar o quanto você e este grupo de outros colaboradores somaram. Então, o mês passado, foi dividido R$ 700 mil entre os colaboradores. Por isso que o rapaz lá ganhou R$ 13 mil pela produtividade. Então, isto é um juntado de esforços e você vai receber o proporcional do seu trabalho. É como se fosse aí um décimo quarto para quem trabalha e recebe um décimo terceiro. Eu vou pedir para você ler todas as informações, até mesmo antes de fazer o cadastro. O cadastro, ele faz parte de um processo. Não fiquem ansiosos, principalmente você que está desempregado. Você precisa entender a proposta da Claude Owens. Ela espera para você.